O Corujão é um amigo da gente aí, está sempre curtindo nossos vídeos e quero apresentar para vocês. E você quiser conhecer o cantinho do Corujão, já está na nossa comunidade, o cantinho dele, tá certo? Entra lá na nossa comunidade e conheça o cantinho do nosso querido Corujão. Então, Corujão, é com você, meu querido! Amigos e amigas, aqui é o Gaúcho do Rio Grande do Sul. Meu nome é Clareto Machado Maciel, mais conhecido por Corujão do YouTube. Tem o meu canal aí. Estou fazendo esse vídeo aqui para homenagear um grande amigo, um grande irmão. Para homenagear essa pessoa maravilhosa aí, que tem esse canal maravilhoso. Eu venho a falar desse amigo Daniel, isso mesmo, Daniel Cadeira de Fogo. Forte abraço, irmão Daniel Cadeira de Fogo, do teu amigo Corujão do YouTube. Meu nome verdadeiro é Clareto Machado Maciel. Eu quero dizer para ti, meu amigo, continue com esse teu trabalho maravilhoso, esses louvores lindos que tu colocas aí no teu canal. Deus te abençoe grandemente. Quero dizer, meu amigo, que eu estou contigo. Estou no teu canal, estou olhando teus vídeos. Quero te desejar muita saúde, muita paz, muita felicidade no seu coração. Quero dizer para o senhor que o senhor é um homem guerreiro. O senhor é um homem batalhador, um homem lutador. Conte com o teu amigo Corujão. Deus te abençoe grandemente. Forte abraço. Quem não conhece o trabalho Cadeira de Fogo, se inscreva no canal dele. Compartilhe o trabalho dele. E quem não conhece o canal Corujão do YouTube também, entra no meu canal, se inscreva, deixa like que eu vou estar ajudando vocês. Forte abraço, irmão Daniel Cadeira de Fogo. Abraço do teu amigo Corujão. Deus te abençoe. E aí, meus queridos, você viu aí o vídeo com o nosso amigo Corujão? Eita, que maravilha, hein? Vídeo abençoado aí. Muito obrigado aí, Corujão, né? Por ter mandado esse vídeo. Para mim é uma honra estar apresentando aqui no meu cantinho o seu vídeo. E mais uma vez eu falo a você que viu o vídeo aí do nosso querido Corujão. Entra na nossa comunidade. Está o link do canal dele lá. O vídeo do canal dele lá, você clicando, você já cai lá no cantinho dele. E vai ser benção. Porque agora nós não podemos divulgar, né? O YouTube não está deixando, mas a gente está divulgando na descrição. Porque se a gente colocar, acontece algo sobre o nosso canal. Então, nós não estamos colocando mais na descrição dos vídeos. Somente as coisas da gente. Mas lá na comunidade pode. Está liberado. É isso aí que Deus abençoa. Quero mandar um abraço aqui também para o Osmar Silva, o Muriça do Bom Futuro. Também o link do canal dele está também lá na nossa comunidade. Vai lá ajudar o nosso querido Osmar Silva. Ajuda também o nosso querido Miguelinho. Também. É a benção de Deus. Miguelinho fazia filme aí com o Zé da Roça. Agora tem o seu canal próprio, que é a turma do seu Miguelinho, né? Os amigos dos Miguelinho. É benção pura. Um abração, Miguelinho. Quero mandar um abraço também para o nosso querido Matheus Celeste Construções. Que brevemente a gente vai estar fazendo, gravando um filme, viu? Eu e Matheus Celeste Construções vamos estar gravando um filme. É... O Andarino Sonhador é o nome do filme, hein? É, é. Só estamos esperando essa pandemia dar uma pausa. Mandando um abraço também para os meus amigos lá de Ibiúna. Os Caipira de Ibiúna. Aquela braça, o guerreiro. Só vitória. Entra na nossa comunidade. Tem o link do Caipira de Ibiúna também lá, viu? Quero aproveitar e mandar um abraço também para a nossa querida Maria Letícia. Alô, Maria Letícia. Aquela braça, o guerreiro. É tudo de bom e de benção. É isso aí. Que Deus venha abençoar cada um de vocês que tem inscrito no nosso canal. Deixar aquele like maroto. Um abraço ao nosso Fox, João, Espadão do Caos, o Cris. E a todos que têm deixado aquele like maroto aqui, viu? E você que ainda não é inscrito no nosso canal, caiu de bandeja, ou o YouTube te recomendou, ou até mesmo algum amigo te passou o link, ou você clicou em qualquer cantinho aí, como os grupos de WhatsApp, onde você achou e clicou e chegou aqui. E inscreva no nosso canal, aperta o sininho e inscreva. Tá certo? Aperta aí e inscreva. E agora tem um sininho, ó. Você aperta aquele sininho, para que todos os vídeos que a gente venha postar aqui, cheque também em primeira mão para você. Tá certo? Porque o YouTube agora não está recomendando o nosso vídeo. Então, se você ativar o sininho, aí sim vai chegar para você os nossos vídeos. Tá certo? E você que quer ser, que quer também trazer um vídeo aí para a gente estar te apresentando aqui também no nosso canal. A gente tem esse quadro aí, apresentando Amigos do Artube. Não perca tempo, meu querido. Envia seu vídeo. Envia seu vídeo que a gente vai estar apresentando aqui com o Morocainho. Tá certo? Que Deus abençoa grandemente a todos vocês que têm inscrito no nosso canal. Que têm deixado aquele like maroto. E você que sempre está perguntando. E aí, como que eu faço para adquirir uma música para o meu cantinho, né? Então, é muito fácil. Se você ir aí na minha comunidade, vai estar ali Edinho Souza. Tá certo? Ele que é o compositor da música. Ele que fez a música para mim. Então, o preço dele é barateiro. A entrega é rápida. O máximo de 5 dias está te entregando. Tá certo? Ele é uma pessoa excelente. E vai te atender no WhatsApp dele. Aliás, no canal dele. Vai estar os contatos dele. Tá certo? Entre em contato com ele. Fala que foi recomendado por Daniel Cadeira em Fogo. Tá certo? Você tem um descontinho maroto lá. Tá certo? Então, entra ali. E fala aí que o nosso querido abençoado. Que fez aí essa música que está em plano de fundo. Porque eu tive muito problema com direitos atorais. E eu tive que fazer essa música para não ter mais direitos atorais. E o que você quiser usar no seu cantinho, está liberado. Tá bom? Deus abençoa. Fortes abraços. E meu querido Corujão, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Espero você no próximo vídeo. Seu trabalho é de um homem de fé De Cotia, São Paulo, ele é Daniel Cadeira de Fogo Daniel Cadeira de Fogo Pra ele o Brasil tira o chapéu O evangelista é um pastor fiel O evangelista é um pastor fiel O evangelista é um pastor fiel